Música Fala galera, a gente planeja na área bem-vinda, mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui no Hypixel, vou estar mostrando uma coisa muito fera pra vocês Só que antes, eu estou com um AK, vai lá AK, se apresenta aí Fala galera, beleza? Eu com vocês, esse aqui é o AK E o mano, a gente vai mostrar algo muito fera pra vocês, mostra aí a gente É um protótipo muito louco isso aqui, deixa eu botar a minha câmera aqui A gente vai estar jogando Bad Wars, que é tipo Egg Wars Só que é Bad Wars, mudou, é diferente, eu achei muito mais louco que Egg Wars Quem joga MCPE já vai conhecer, quem não joga Tem no MCPE servidores com esse minigame que eu acho fera pra caramba Só que ele não está disponível no Hypixel, pra vocês acessarem ele tem que entrar no Hypixel Aí vocês digitam isso daqui, é pura magia PTL, se eu não me engano, já era, você entra aqui nesse servidor É como se fosse um lobby separado, onde vai ter só minigames de teste Daí você vai entrar aqui, vai testar, se você gostar você vota E se ele for um dos mais votados ele vai lá pro lobby principal do Hypixel e todo mundo vai poder jogar Sim, bora a partida? Bora Então galera, a gente vai pra partida e já voltamos aí, vamos lá Ok, chegamos aqui, vamos lá, somos o time vermelho, hein A cama tá ali na frente, a gente vai proteger ela Beleza, o time, três pessoas aqui, quatro times Ó, o cara do nosso time parece que ele... Tá espertão, hein É espanhol, olá Hello, my friend Hi, amigo Vou pegar aqui, beleza Deixa eu pegar essa picareta por garantia e vou pegar bloco Eu vou pegar aqui logo o set de... Eita Vou pegar a espada aqui de iron Consegue? Aham Beleza Deixa eu pegar aqui Acho que eu também consigo pegar a espada Peguei Já puxa pro lado, pega a lâmpada, deixa que eu vou proteger aqui a cama Ó, os caras já tão fazendo proteção lá pro... Ou já tão passando ponte lá pro meio Nossa senhora Beleza Bora, rapidão A gente vai conseguir chegar A gente vai sobreviver A gente vai conseguir descer A gente vai humilhar os caras Mas é bom Gogo lá Só espero não cair, não morrer por aqui Né? Eles chegaram no meio já? Acho que os amarelos já Toma cuidado Nossa, a rama do azul já foi destruída What? Deixa eu ver Ô louco, pelos amarelos, hein Toma cuidado que eles tão espertos Nossa, o azul... E agora? Eu ia fazer a ponte aqui pro lado Não sei se eu faço Nem deram tempo Dois do azul Dois do azul? Toma cuidado Um do azul vivo Calma, calma, calma E o cara aí do nosso time, ele tá espertão? Eita, meu Deus, que susto, cara Ele tá aqui do meu lado Deixa eu pegar aqui Esqueci que a gente era vermelho Sim, ele tá aí Pega o diamante pra gente fazer o upgrade Beleza, chegamos aqui Vamos lá, vamos lá Quatro diamante Você acha bom começar o upgrade do quê? Bota na espada primeiro Será que quatro dá? Não sei quantos precisa Deixa eu ver aqui, peraí Oito diamante é necessário Oito? Nossa, vou deixar aqui no baú Por garantir que se eu morrer Tá aqui Beleza Eu acho que eu não tenho bloco suficiente Deixa eu pegar um pouco de... De ferro Tá Eu vou... Quatro Fazer aqui já Eu vou puxar a ponte lá pro meio Beleza Ok Acabou Deixa eu guardar as coisas aqui Ponte pro meio Deixa eu guardar esses blocos Cuidado Fazer na ponte Pois é Tem ninguém Tem um amarelo indo aí Só que eu não sei se ele tá te vendo Opa Ele tá pegando esmeralda, mano Marvado Vê se eu consigo matar ele E pegar as esmeraldas dele pra mim Vou te ajudar Vem, vem, cara Vem Vem Vem, mata, mata Vai lá, vai lá Caraca, mano Nossa, ele passou reto Passou reto, velho Pera, pera Sai fora Morreu, morreu Pena que ele não era ele que tava com as coisas Pois é Tenta ver se você consegue pegar mais bloco aí E tampar Doente que eu vou pegar esmeralda aqui Pra ver se eu consigo fazer logo os blocos de obsidian Beleza Nossa senhora A cama do beijo foi destruída É É endstone, né Isso Beleza Ó, o cara tá voltando Tá voltando Tá voltando Matei, matei, matei Morreu, morreu, morreu Ia falar Morrei Tem alguém quebrando aqui o nosso bloco? Não, né Mano Se ele voltar Eu vou lá E vou destruir a dele Deixa ele voltar Ó, os cara tá vindo Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Cadê? Eles caíram? Ah não Estão se equipando lá Estão se equipando Acabou Só tem a gente e eles E tem um verde Só que o verde se matar já era Beleza Nossa, pronto Pronto O cara do nosso time matou Deixa ele vir Deixa ele vir Ai, quase que eu caí Eu nem sei como é que tá a cama aqui Protege, 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 protege Toma também Morre também Eu acho que ela tá bem protegida Eu vou pegar a esmeralda aqui Eita O do vermelho tá derrubando eles Tá derrubando eles Aí sim Tem que pegar mais esmeralda aqui Bora Conseguiu? Tá vendo pra cá? Tô pegando esmeralda Eu vou pegar o Cuidado Se eles passarem já era O diamante Beleza Suficiente Tô indo Tô aqui na esmeralda Tem como você olhar se eles passam ou não Eu vou lá colocar encantamento Peraí, não tô vendo Não, eles não passaram aqui ainda não Peraí, eles têm que passar por aqui Eles vão passar agora Eles vão passar agora Mataram o cara do nosso time Mataram o cara do nosso time, mano Aí, ó Encantamento Esse é o knockback Toma cuidado Encantamento Toma cuidado Só tem a nossa cama e a deles Beleza Tá protegido aqui Eu não sei Tá com a afiação Ok Toma cuidado que eles estão vindo Será que dá pra pegar Você conseguiu pegar alguma coisa de Esmeralda? Então Morri com as esmeraldas Nossa Quanto você tinha? Tão vindo Tão vindo Se prepara Eles estão vindo Deixa eles virem Deixa eles virem E os verdes vão destruir a cama deles Deixa eles lá Deixa eles Deixa eles Uh, otário Nem tá vendo lá Deixa eles Deixa eles Deixa eles Vão perder a cama também Morri Pera, pera, pera Ai, a nossa cama foi destruída Sério? Como? Sim Quem destruiu a nossa cama? What? What? Como? Não, eu respawnei aqui Eu respawnei também Ah não, a gente é o vermelho A gente é o vermelho Só tem a gente com cama Eles morreram Não, paga a espada Sim, exatamente Nossa, que susto Eu pensei que a gente era amarelo Eu não consegui Tem o suficiente Eu preciso de ouro Eu tenho quatro aqui, ó Joga pra mim, por favor Vou jogar Vou colocar no baú Eu vou lhe proteger Depois quando você tiver Não precisa nem proteger Bora só matar eles Bora só matar eles É que eu tô vendo Se eles não vêm destruindo a nossa cama Então, peraí Ó, só matar É só matar eles agora A gente é o único que tem a cama Eu não tenho coisa suficiente aqui Deixa eu só pegar uma espada 20 iron Falta pouco Peguei Beleza, beleza Eu tô tentando Eu tô tentando focar aqui pra matar Tem dois verdes aqui Os verdes se morrer já era Os verdes se morrer já era Se morrer já era Se morrer já era Se morrer já era Ai, me mataram ainda Duas meninas, se liga Elas tão bem Elas tão indo aí Toma cuidado Nossa, as duas Tão com espada As duas, toma cuidado Sim, elas tão bem Só tem as duas vivas Se a gente matar elas, a gente ganha Elas tão me seguindo atrás Aí, ó Me ajuda, me ajuda, me ajuda Pode vir, pode vir Pode vir Deixa elas vêm Deixa elas vêm Vem, 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 vem Vem com a filha da mãe Vem Ai, me derrubou Olha só Toma cuidado Elas fizeram Ó, tô voltando Tô voltando Toma cuidado Como é que ela me matou? Toma cuidado Não, não, não Pera, pera, pera Caraca, mano Vai derrubar, vai derrubar Ai, caraca Pera, já matou? Nossa, eu tô na mão Eu tô na mão Não deu tempo de pegar nada Pera, pera, pera Caraca, mano Pera, pera Só tem uma Só tem uma Vai, vai, vai Voltou? Você voltou? Voltei Derrubou ela, derrubou ela Cadê ela? Ela tá aqui em cima, velho Não, 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 não Cadê você? Tô aqui, tô aqui Como é que ela subiu? Ela vai morrer Vai morrer, vai morrer Derruba, derruba Nossa, ela não morre Ganhamos Ganhamos, ganhamos Nossa, meu Deus do céu Que essa menina não morria Ela destruiu a nossa cama, acredita? Caraca, que bom Que você conseguiu salvar Essa partida, cara Ufa Um segundo ainda Aí sim, hein Meu Deus Volou, essa aqui foi guerra Essa aqui foi doida Foi muito Eu tenho que praticar muito ainda Mas é isso aí Manda um tchau pra galera A gente Se o pessoal curte Eu trago mais episódios E prometo que eu vou estar melhor Na próxima É isso aí, galera Vamos meter no like Deixar muito like mesmo Pra ter mais minigames aí De Bad Wars, né Bad Wars Cama Wars Guerras entre camas É isso aí E vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E fui Então galera O canal da Kavai Tá na descrição Se você não conhece Passa lá Conteúdo muito fera E ela também Tá trazendo esse minigame Lá A partida foi muito frenética Onde tá eu, ela E até o Gustavo E bora explodir o like Se vocês curtiram Que dependendo do apoio de vocês Eu vou ver se eu já trago mais vídeos Desse minigame aqui pro canal E eu prometo que eu vou Praticar pra melhorar E não deixe de cobrir todos os vídeos Sério Se você não for inscrito Se inscreva pra receber todos os vídeos Marca o sininho Presta uma notificada sempre quando sai vídeo novo E a gente se fala nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo dia Até o próximo vídeo E partiu